Sexta-feira, final de semana, metade do mês de agosto e a gente tá aqui na Lotérica São Marino em Tramandei pra trazer um pouquinho de sorte pra você, o dinheiro bate a sua porta, né, e a Lotérica São Marino já tem nome pra você. Hoje, sexta-feira, a Diandra vai falar com a gente sobre o que a Lotérica tem pra oferecer este final de semana. Diandra, boa tarde. Boa tarde. Então, a gente tem a Quina pra hoje acumulada, 20 milhões. A gente tem a Mega Sena pra amanhã, 55 milhões. A gente tem a Loto Fácil também pra hoje acumulada, 4 milhões. Tem a Mais Milionária pra amanhã, 10 milhões. É muito milhão. É muito milhão. É muito milhão. Você já comeu o seu milhão? É bom, né? Pegar aquela bandejinha de milho aí, ó, tá legal. Mas, falando em milhão, em dinheiro, né? Você pode vir aqui na Lotérica São Marino e na Sônica em Cidreira? Até que horas? Aqui a gente fica aberto de segunda a sexta até as 18h30 e no sábado até as 18h. Você já pensou que cada dentinho daquele milhinho amarelo pode virar um saquinho de muito dinheiro, dos milhões que a Diandra fala? Muitos milhões. Pegar uma espiguinha amarela em milhões. É, força. O que que tem pra amanhã, Diandra? Então, pra amanhã a gente tem que tá mais acumulado, é a Mega Sena, 55 milhões. Ela acumulou, o sorteio dela foi ontem, ninguém acertou e acumulou pra amanhã de novo. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais sorte. Mais sorte. É só bater na sua porta, comprar, né? Pra você aí, fazer o joguinho e você vai ter condições de, de repente, fazer muitos jogos e, de repente, você tem a sorte batendo aí a sua casa. Isso é bom, né? Quanto mais comprar, mais sorte você tem. Isso aí. Mais alguma coisa especial? É isso. Gente, Lotérica São Marino, entramando aí, tá aberta, como a Diandra falou. E Lotérica da Sony em Cidreira, ao lado do Barri Sul. Ok, é fácil. É bom, né? Entrar na cidade de Cidreira. Agora a pessoa tá fazendo uma construção lá, mas tá aberta a Sonic pra você. Tá bom? Não esqueça. Jogue. Compre. Quanto mais você tiver, mais oportunidades. E setembro tá aí, né? Setembro tá aí. Loto Faixa Independência. A gente já tem os bolãozinhos prontos. O pessoal já pode vir jogando também, pode reservar o seu bolão. Pode ir comprando, né? Pode ir comprando. A gente também vai fazer semana que vem os bolões mais altos, mais atrativos. Mais faturados. Isso, e que tem mais chance, né? Mais milhinhos. Mais números, mais chance. Mais milhões, é. E o sorteio é dia 9 de setembro. A de 10 tem mais sorte. Milhões. Dinheiro. Moedinha amarela. Pode ser barrinha de ouro também, né? É, vá. Muitas. Gente, joga na São Marino, joga na Sônica. A gente tá esperando por você e as meninas, todas as equipes, as colegas da Zenda, estão esperando pra te levar a sorte. Quem sabe a sorte é esse final de semana. Não esqueça. Lotérica São Marino. Tem aí a sorte que bate na porta da sua casa. E lá em Cidreira, Sônica. Obrigado, Ana. Obrigada. Esperamos todos. Vamos aproveitar o sol, vamos aproveitar a sorte, vamos aproveitar o jogo. Vamos. 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 Vamos.